Olá minha gente, boa, linda e maravilhosa, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, a mais um react de música. É verdade meu mano e minha mana, sejam bem-vindos, o meu nome é Rix e hoje trago-te aqui um artista de Coimbra. Hoje vamos ouvir o Champ, a música que vamos ouvir chama-se Longe do meu Bando. Esta música tem a produção, mixagem e masterização por The Mr. Driver. Então minha boa gente, com vídeo em 4K, com música a bombar, vamos ouvir Champ, Longe do meu Bando. 18 de janeiro, foi há pouco tempo. Olha é um drill, isso é um drill mano, dá-lhe Champ. Eu sigo com fé e Deus no comando, e ele comanda-me a mim, eu estou a escrever longe do meu Bando. E da minha family, vou no começo e já vou falando que isto ainda está longe do fim. Eu não me deixei, sou um puto imaturo que não curtei nada de ficar fechado. Se enganei-me o puto já cresceu, está no quarto, trancado, mas bem acompanhado. Sabes o que eu falo, sabes o que eu tenho, sabes o que eu quero, menos o que eu passo. Plano eu estou na minha, tu fica na tua, se dizes que és da rua, tom respeito ao teu espaço. A mim não me convém, às vezes do que falo, entra zero e sai sem. Aceito parcerias, mas só se me fica bem, que as damas estão mais esquisitas, eu também. Não sei se estava ou não andava, tragava a cara e andava, estava na rua e não estava. Não me cansei, porque eu aguentava toda a dor e padrada. Agora essa dor é cantada, desde que o lance eu lava, não me cansei da terra. Toda aquela vez eu me agarrava, por mim orava, gritava de tudo, até não tem nada, mas não foi suficiente. E que a vida me levava, por cada vez que eu chorava, lutava pela calada e ainda era adolescente. Mas crente, eu sou, por isso eu estou no grinding, estou-me para a frente. Eu vou casar, há milhões on my mind. Vai, chum! Volta o bass, volta o bass! Volta o wew, wew! Ainda está longe do vinho, o peso da caneta e a'm partindo o braço, ainda não sou prodúcer e acerto o compasso. Ando a aprender a lidar com o cansaço, porque hoje eu não durmo a pensar no que eu passo. Penso no que eu passo, penso no que eu disse, penso no traço e venço-te como eu disse. Menos por vai dar-do a pala da burrice, menos porque tu queres ser o puto mais fixe. Fixe tu és, mas tem cuidado com quem te põe a toca, é que hoje em dia todo o peixe vai morrer pela boca. Só falas da má vida e que essa vida é louca mesmo, sem saber ao longe eu vejo que tens cabeça ouca. Tu estás na voa, tranquilo no teu canto, pensas que as coisas vão andar sozinhas. Da corda ao sapato já não falta assim tanto, tenta ter cuidado até por onde caminhas. Tenho-me cansado, acordei ao fogão. Tenho por mim a sonhar que tenho duas ilhas agora que eu penso. Esta luta constante é para um dia, essas duas ilhas cheirem minhas. Eu quero estar na voa, nas preguiçadeiras, se for possível ainda levo os meus bradas. Tenho duas ilhas lá bem nas Maldivas, onde só entram divas mal comportadas. Eu quero estar na voa, nas preguiçadeiras, se for possível ainda levo os meus bradas. Tenho duas ilhas lá bem nas Maldivas, onde só entram divas mal comportadas. Eu mama não sei onde é que eu ando, não tinha de ser assim. Eu sinto um fé e Deus no comando. E ele comanda-me a mim, eu estou a escrever longe do meu bando. E da minha filha, eu vou no começo e já vou falando que isto ainda está longe do fim. Eu mama não sei onde é que eu ando, não tinha de ser assim. Eu sinto um fé e Deus no comando. E eu comanda-me a mim, eu estou a escrever longe do meu bando. E da minha filha, eu vou no começo e já vou falando que isto ainda está longe do fim. Eu não sei onde é que eu ando, não tinha de ser assim. Eu sinto um fé e Deus no comando. Bom som, mano. Gostei, mano. É uma mensagem forte, é uma música potente. Às vezes é preciso a gente fazer sacrifícios para a gente chegar a algum lado. É preciso a gente deixar de ir. A gente passar tempo a fazer outras coisas. A gente ler um pouco mais. A gente educar-se um pouco mais. A gente trabalhar um pouco mais. Às vezes é preciso isso. É preciso a gente afastar-se, às vezes, de mais companhias. Focarmos em nós. Irmos atrás do nosso. Fazendo com toda a nossa potência, mano. Esta música está muito boa. Eu gostei. Como eu estava a dizer, só acho que o beat, como é um drill, devia ter um base um bocadinho mais saliente. Houve ali alturas em que não dava para ouvir aquela flutuação do bass. Aquela muã, 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 muã. Mas mesmo assim, ainda deu para ouvir. Se tu ouvires com atenção, o bass está lá, está presente. Eu gostei da música. Não sou nenhum especialista de música para estar aqui a dizer que as músicas têm de ser assim ou ser assadas. Até porque eu não concordo com isso. Cada um faz música à sua maneira, ao seu gosto. A música é pessoal, é mesmo para ser assim. Quem não gosta, mete-me ao olho, meu brother. Bom, minha gente, fica por aqui o vídeo. Eu espero que tenhas gostado. Deixa-me aí um comentário. Diz-me o que é que tu achaste. Faz uma crítica construtiva, ok? A caixinha dos comentários é toda tua. Utiliza, por favor. Inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito ou inscrita. E não te esqueças de ativar a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo. Deixa um likezão fortíssimo. E eu agradeço-te a presença, a companhia, o facto de estar aí desse lado. Grande e forte abraço aqui do teu Mano Ricks. E eu vejo-te aí, num próximo vídeo. Já agora, ouve música nas plataformas digitais de streaming e segue o Xamp. O arrobazinho está aí em baixo. Fui!